A Rainha Esther Hoje vamos aprender a fazer o Osney Aman, que é o doce típico de Puri. Puri é uma das festas mais alegres do calendário judaico, pois comemora-se a salvação do povo judeu na antiga Pérsia, que estava condenado a morrer pelos planos de Aman, o primeiro ministro do império. Este mês, Puri começa no dia 15 de março, no mês em que também é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E na história de Puri, uma mulher fez toda a diferença, a Rainha Esther. Graças a sua coragem e força, o povo judeu foi salvo. Ela era casada com o rei da Pérsia e quando soube dos planos de extermínio do seu povo, revelou que era judia e suplicou ao rei que revogasse a lei que decretava o extermínio do povo judeu. E assim foi feito. Portanto, desde esse dia, os judeus preservam como feriado os dias 14 e 15 do mês de Adar, quando a tristeza se transformou em alegria. A determinação e a força da Rainha Esther são inspirações para as mulheres judias até hoje. No Rio, temos exemplos de instituições e mulheres que se engajam em causas sociais em prol da comunidade. E é um exemplo para todas nós, porque quando é que uma jovem, que era uma simples jovem judia e se tornou rainha dos persas, com uma vontade imensa de ajudar o seu povo que ia ser exterminado, ela com a sua inteligência, com a sua coragem e mesmo tendo receio daquilo que ela ia fazer, porque como é que ela ia conseguir salvar o povo? Ela com a fé inabalável em Deus, conseguiu. Nos dias de hoje, as mulheres conquistaram muitos direitos e também assumiram vários papéis. Além de conduzirem o lar e trabalharem fora, assumindo até mesmo cargos importantes, muitas mulheres judias dedicam o seu tempo para a comunidade. A Mônica Schreiber, mesmo tendo uma vida muito atribulada, assumiu ano passado a presidência do grupo Golda Meir da Divisão Feminina do Fundo Comunitário. Você acha que a mulher hoje em dia, a mulher judia, ela também mantém esse legado da rainha Esther? A rainha Esther foi um marco na nossa história, na antiga Pérsia. Ela com muita coragem arriscou a própria vida se apresentando ao rei sem ter sido anunciada. Nós mulheres temos uma participação fundamental nos dias de hoje. Eu queria citar, entre outras, a Golda Meir, que foi uma mulher maravilhosa. Foi a única pessoa eleita, entre três mulheres na época dela, a ocuparem esse cargo. E ela, assim como a rainha Esther, foi uma mulher que se sacrificou muito pelo bem-estar do povo judeu. Golda Meir foi a primeira e, até agora, a única mulher na chefia de governo em Israel. Assumiu o cargo de primeira-ministra de 1969 até 1974 e, durante o seu governo, enfrentou com coragem um dos momentos mais dramáticos do país, a guerra de Yom Kippur. Inspirado em mulheres fortes da história do judaísmo, como a rainha Esther, existem instituições somente para mulheres, como a Vitsu Rio e as pioneiras, que trabalham voluntariamente pela promoção da cultura e dos valores judaicos e apoio às instituições carentes. A rainha Esther, o acontecimento todo, já data de muito tempo e foi um marco, um marco positivo, que até hoje é comemorado com muita alegria. A mulher já está consciente do seu poder, do seu lugar na sociedade. Muita coisa foi feita, mas ainda falta muito. E, até hoje, a mulher judia se preocupa, participa, tenta dar uma melhoria no status da mulher. É por isso que nós, das pioneiras, estamos sempre prontas a fazer alguma coisa pela mulher em geral, pela mulher em Israel, naquilo que nos cabe, dando apoio e mais o que precisar. E eu acho que, dessa maneira, nós cumprimos o nosso papel. A Vitsu tem o seu trabalho muito importante, que ela, todos os anos, no Dia Internacional da Mulher, ela faz programações de diversos, diversos teores, né? Este ano, por exemplo, nós vamos ter uma programação cultural, mas nunca esquecendo que o nosso trabalho, principalmente, é tentar resgatar o papel, o lugar da mulher na sociedade. A mulher pode muito mais do que ela imagina. A mulher tem a possibilidade de uma abrangência, onde ela pode juntar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida maternal, a uma participação, a um engajamento na comunidade judaica que eu considero fundamental. Nós não podemos nos dar o luxo de sermos pessimistas. Nós temos que ser positivos e trabalharmos de uma forma ativa pelo bem-estar do nosso povo. E, 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 E